Vai RD, manda pra ela Corovinha safadinha, gostei muito de você Como faz pra nós se ter, pra nós do MTNT Eu tô te pedindo, eu quero te pera Vem cá, pra sentir o que eu não vou Pra curar, pra ver se eu não vou Essa é do Kelly, Tomick Caralho, ele é bravo, meu Eu não quero ver se eu não vou Pra ser de terra, pra usar Pra gente não, pra lente, pra ser pra luta Eu tô te pedindo, eu quero te pera Vem cá, pra sentir o que eu não vou Pra curar, pra ver se eu não vou Pra dar, pra ver se eu não vou Vai RD, manda pra ela Corovinha safadinha, gostei muito de você Como faz pra nós se ter, pra nós do MTNT Eu tô te pedindo, eu quero te pera Vem cá, pra sentir o que eu não vou Pra curar, pra ver se eu não vou Não vai se ligar, nem se conto Sabe que o pé é tão rico? Caralho, ele é bravo, meu Eu não quero ver se eu não vou Vamo, vamo Vamo, vamo 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 Manda pra ela Corovinha safadinha, gostei muito de você Como faz pra nós se ter, pra nós do MTNT Eu tô te pedindo, eu quero te pera Vem cá, pra sentir o que eu não vou Pra dar, pra sentir o que eu não vou